ponte de entrada da cidade um carro por vez bem-vindos a conceição do rio verde ponte engenheiro gabriel flávio carneiro doutor bilotti então é a ponte sobre o rio verde que é marrom e o verde foi afetado pela barragem que caiu alguém lembra aí fala no comentário muito bambu as margens então aqui é uma praça principal da cidade aqui em vez de conceição da rio verde eles chamam de eu amo crv ele tem um hábito de chamar cidade de crv aqui é uma vista da avenida principal mercado é uma pracinha aqui no hospital e nessa pracinha tem umas mesas lá para jogar truco e essa é uma vista da cidade cidade bem simplesinha pequena e vamos dar mais uma volta aí olá pessoal pernoitei aqui em conceição do rio verde tem que sair um pouco da estrada para chegar até conceição do rio verde e falei ontem que essa cidade me deu uma sensação estranha um beijavu sei lá algo parecido eu senti no paraná em morrentes mas cidade meio barulhenta à noite tinha um morador de rua digno de compaixão gritava xingava eu tive que mudar como de lugar vim para cá perto da igreja uma pracinha bonita cidade é meio sensação de vazia meio estranha aqui a igreja matriz tá em reforma grandes reformas toda os bancos todos cobertos com plástico uma uma hiper reforma e e aqui a pracinha as casas boas casas grandes elas sempre deve ser renda de área rural né não sei porque são casas boas mas você anda no comércio da cidade por exemplo é um comércio bem carente né bem simples aí tem esse esse hall de casas bonitas talvez algumas indústrias na região né e lá é uma bela árvore aqui tá toda florida de vermelho aqui embaixo é uma escola e aqui uma fábrica aqui pelo que eu vi é de tricô eu fiquei com vontade de entrar e ver as máquinas funcionando o casarão colonial aqui na esquina a rua alférez alférez é o título que corresponde a tenente né então essa é a fábrica artefils tricô trama 3 e eu entrei aqui mas para matar a saudade da Santista Teste que eu trabalhei nos anos 80 40 anos atrás hein aí que a gente vê a loucura já passaram-se 40 anos e hoje é tudo máquina automatizada silenciosa só porque a Santista batia forte a trama a lançadeira foi mais para matar a saudade daqui da minha época de Santista Teste mas é legal lá na esquina mais uma aqui prédio meio... prédio meio caído precisamos de uma restauração mas acho que é residência escola municipal essa tá pintadinha, tá bonita o casarão antigo bem restaurado Gabriel Carneiro coronel é isso meu vídeo de Conceição do Rio Verde eu achei que tinha até uma orla do rio né mas o rio não é tão grande assim ele corta um bom pedaço aí de Minas Gerais vamos seguir aí mais um pouco de viagem muito gostosa essa pracinha aquela casa lá acabei de tomar meu banho aqui ó nesse cantinho eu paro meio na desgueia na curva aí tomei o banho água até que já esquentou apesar que agora é cedo acho que 11 horas 10 e pouco e foi a 7 km do centro de Conceição do Rio Verde que é onde fica o parque das contendas parque das águas vou mostrar um pouco ele pra vocês que o morador até falou que o pessoal passa aqui ninguém faz um vídeo da cidade então vamos fazer aqui é uma fábrica abandonada não sei do que aí parei aqui e agora eu vou lá no parque pegar mais água e e filmar o parque Caxambu vem até aqui na Salto né Caxambu vem até no até na Avena do Chico é a divisa até aqui é na Avena do Chico é lá Caxambu vai até a Conceição você entendeu? tá bom que a Avena do Chico ali né sei é deixa eu ir lá pegar uma dúvida nossa senhora já tá lá na Bica viu eu vou lá eu vou deixar a ração brincadinha aí tá louco vai tratando o Chá 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 vinhesa ó esse é um parque menor um pouco menor mas tá aí graminha cortada a gente tem um campinho lá pra jogar uma bolinha e tem várias fontes passa um riozinho lateral lá bem limpinho água bem limpa que foi menino? que foi? aqui acho que é mais água de chuva e das nascentes que sobra né bem limpinha o que foi? o que foi? o que foi? o que você quer? o que você quer? tem vergonha? o campinho dá pra bater uma bolinha dois brinquedos de ginástica pertence a Conceição do Rio Verde mas tá a sete quilômetros do centro da cidade né e não sei poucos quilômetros da estrada principal que liga a Caxambu e Cambuqueira que lá vou eu depois aqui passa um riozinho um riozinho uma água bem cristalinha aí tem uns equipamentos para exercício né principalmente é mais como é que fala? não é de musculação porque você não faz tanta força é para tirar o ferrugem aqui a parte mais do fundo aqui acho que é casa de cupim né ele está abandonado mas tem enormes aí aqui tem uma área não sei se é quem chega primeiro pode fazer um churrasco pia uma estrutura para fazer um churrasquinho precisa trazer a então aqui é o parque tem alguns cachorros e uma funcionária da passa aqui para pegar água uma funcionária de Caxambu e aqui tem uma pedra é ponto turístico da cidade está lá lugar a ver a pedra de Dom Pedro pedra do imperador homenagem do distrito de águas de contendas que é onde fica a fonte e da cidade de Conceição a visita de sua majestade o imperador Dom Pedro II em 23 de junho de 1884 já pensou a importância que tinha essa cidade em 1884 acho que passava a linha de trem né eu vi lá que tem uma os trilhos abandonados e deve ser por isso que o Dom Pedro passou deu uma paradinha aí essa aqui é a fonte de água ferruginosa realmente ela tem um gosto de ferro é bem diferente da outra é gasosa e ferruginosa água ferruginosa e água ferruginosa aí logo do lado tem a outra que chama só a água gasosa água gasosa ela vem e desce uma água boa ela gira de inteiro assim aqui tem mais uma água magnesiana essa desce bastante água essa desce bastante água magnésio será que é o magnésio que a gente tanto necessita diz que nosso solo quase não tem magnésio e aqui aqui que hoje não quer sair água é onde tem as torneiras tem uma bomba que fica puxando e a senhora tá dizendo que hoje a bomba não liga a bomba não quer trabalhar hoje então tem uma duas três quatro torneiras com água à vontade é o chafariz então é esse aqui o riozinho que passa aí na frente mais aquele riozinho que eu falei uma água limpinha limpinha que desce aqui e vamos e vamos tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma